Bom dia, vidente Ananias Magalhães, a solução para suas inquietações. Recebi ontem, com muita tristeza, uma cartinha de uma senhora já idosa, a senhora Jurema Santos, que mora na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Ela está com câncer, em estado terminal. Veja a cartinha dela. Amado vidente Ananias, chamo-me Jurema Santos. Moro na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Tenho 82 anos e sou virgem. Fui uma mulher muito bonita, bastante assediada pelos homens, mas nunca permiti sequer que o homem me beijasse. Sempre fugi dos homens, principalmente dos homens de Ponta Grossa. Vidente, estou no fim da vida, com câncer, em estado terminal. Já encomendei até meu caixão, numa funerária, perto de minha residência. Resolvi escrever para o senhor, vidente, apenas para fazer um pedido. Se for possível, gostaria de que o senhor escrevesse uma mensagem linda para ser colocada numa placa de bronze na minha sepultura. Obrigada. Querida Jurema Santos, não se desespere, não se desespere diante da morte, porque a morte é a única certeza do amanhã. Todos morrem. Todos os seres vivos morrem. Jurema Santos, você vai morrer, virgem. E você me pede que faça uma mensagem a ser colocada numa placa de bronze em sua sepultura. Eis aí a frase para você, Jurema Santos. Entre aspas. Aqui jaz Jurema Santos, que durante sua existência, virgem sempre permaneceu. Passou pela vida e não viveu.